É tanta coisa para contrariar-te, que eu não entendo como é que é possível alguém fazer as afirmações que a Maria João fez, desde esses olhares... Concupiscentes. Exatamente. Não foi uma avaliação física sobre a noiva? Não foi de todo? De todo? Atenção, há uma coisa que é importante de ser falado aqui. Estava sempre a falar de sexo. Isto é rigorosamente falso. Eu falei de sexo uma vez, e falei de sexo uma vez, e mais uma vez a produção tratou de dar uma torcida lá à coisa para parecer diferente, em que eu via tão preocupada com o toque, com a proximidade, que disse ao Maria João, não te preocupes porque o sexo na nossa idade, e para mim, em particular, já não é um primeiro objetivo. Portanto, não te preocupes com isso. De qualquer das maneiras, como é natural, ainda não morri, mas, portanto, ainda podemos ter, daí ter dito, ainda podemos ter, tirar algum prazer da vida sexual. Venderam-me o Maria João de tal maneira interessante que eu estava fora e estava contente. Dá-me a mão. Vamos ser felizes. Aquela reação deitou-me completamente abaixo. Isto vai custar a muita gente, mas chega de se brincar comigo. Aquela senhora acusa-me de ter passado, em vez de estar a ver a televisão, estava-me a me masturbar ao lado dela. Como pode imaginar, Júlia, eu senti-me tão ofendido que, a partir desse momento, o respeito pela Maria João acabou. E, portanto, tudo daí para a frente... Mas ela verbalizou isso? Ela disse isso? Ela verbalizou? Não, ela disse-me na cara. Eu senti-te... Lá percebemos. Até para dizer sozinho. Exatamente. Eu estava a ver o programa e devia-me estar a sorrir ou a fazer... A verbalizar... E não me ouçam sequer a mim próprio. Portanto, alguém que me diz uma coisa destas, na primeira noite que passamos na lua de mel, está completamente perturbado. E vive com uma preocupação exacerbada com tudo o que tem a ver com sexo, que eu nunca mais voltei a puxar. No dia seguinte, fala-me nas mulheres mais novas. Eu nunca puxei nada. Nunca lhe disse se queria mulheres mais novas ou não queria. Foi ela que puxou. Vocês não falavam sobre as vossas vidas? Vocês não falavam sobre as vossas histórias? Como é que é possível falar com alguém? Não havia possibilidades. Porque, repare... Uma conversa normal. Eu acabei por deixar de conseguir olhar para aquela senhora de outra maneira.